E comida para essa criançada toda, como é que arruma? É, matando porco, viado, né? Capelão, anta, feijão, arroz, farinha e assim vai levando. Você está casada há quantos anos? 17 anos. E aí, quantos filhos teve nesses 17 anos? 14. E quantos é que estão vivos? É, 6. Enquanto nós estamos na colônia, nós temos o que comer. Porque nós plantamos, nós vivemos dos plantinhos, nós criamos nossos bichinhos para nós darmos de comer nossos filhos. E também comer alguma vez que a gente precisa, né? E se nós vêm para a cidade, nós vamos viver em cima da opressão do povo que estão aí. Só se vê falar aí a opressão que está em cima desse povo aí, pagando luz, pagando água e, aliás, pagando tudo. O índio pensa para comer amanhã. O índio pensa para compartilhar com o outro, com aquele que não tem, para todo mundo igual. O branco não. O branco fica com uma escada. Um fica em cima do outro. E o outro fica debaixo da ponte, fica na favela, fica na rua, fica, vira trombadinha. Assim, na cidade, fala que é o civilizado. Para nós não significa nada que é o civilizado. Civilizado é respeito com o outro. Luciana, construção de usinas como o Belo Monte, por exemplo, traz alguma coisa de bom para as comunidades indígenas? O Raoni, o cacique Raoni, disse que ia juntar os índios todos, prepará-los para a guerra contra o Belo Monte. O que você acha disso? Bem, a gente tem algumas experiências já, né, com relação a esses grandes projetos desenvolvimentistas, como no caso da hidrelétrica de Tucuruí, Balbina, né, que foram responsáveis, né, por alocar algumas populações indígenas. Essas populações, quando são alocadas, elas são desprovidas de seus referenciais ambientais. E a gente sabe que toda a identidade, né, do povo se constrói sobre esses referenciais ambientais também. E quando você retira isso, você atua diretamente na construção dessa identidade, né, ou seja, essas populações, elas perdem muito. Sim. Elas vão ter que construir uma outra relação, né, que já há milênios estava consolidada. Então, elas realmente sofrem muito com os impactos, né, provocados por essas obras, e eu acredito que Belo Monte possivelmente seja mais um exemplo dessa dificuldade para eles, né. Exatamente. Então, Spence, a gente estava conversando agora há pouco sobre números com relação à população indígena. Quantos eram? Quantos são hoje? Dá para a gente ter uma ideia, assim, quando começa essa ideia do desenvolvimento? Pois é, Maria Amélia, esse é um ponto interessante pelo seguinte, porque houve um período em que as teorias aí de arqueólogos, historiadores, etc., e tal, chegavam a... se baseavam muito na ideia, enfim, de que a Amazônia seria um território pobre em recursos e incapaz de sustentar grandes populações. Hoje, com pesquisas mais recentes, a gente ir levantando novamente relatos coloniais, inclusive as pessoas têm recuperado muitos dados, né, a gente sabe que o que faz sentido é pensar em uma ocupação de... havia uma ocupação muito grande na Amazônia, enfim, antes da colonização, né, a gente poderia falar mesmo em milhões de pessoas, né. Hoje, a população indígena está reduzida aí na Amazônia, vamos dizer, ela é um pouco mais da metade da população indígena total no país, então deve estar em torno de 400 a 500 mil pessoas, segundo o censo do IBGE de 2010, né. Agora, a expectativa é de, sei lá, de recuperação, digamos assim, quer dizer, pode voltar a crescer? Você acredita? Na realidade, nas últimas décadas já tem havido uma recuperação, né, o período mais grave, como a Luciana mencionava, enfim, em que havia, inclusive, um alarme, não, justo alarme, na verdade, porque naquele momento, com o contato inicial, muitos desses grupos que estavam, grupos pequenos que estavam já no mato ali fazer muito tempo, né, e o choque epidemiológico ali, enfim, houve muitas mortes, né, assim, e, então, houve uma baixa populacional, mas a gente sabe que desde os anos 90, sobretudo, tem havido uma recuperação, né, uma recuperação que tende a continuar. Agora, o mais grave é a gente ter, enfim, aí uma população que vai sendo incorporada, vai sendo incorporada ao Brasil, enfim, como brasileiros, né, adquirindo direitos, etc, e tal, cada vez mais podendo gozar deles e tal, porém, a gente vê que o ponto de vista deles a respeito das coisas, a respeito do ambiente, vem sendo ignorado, vem sendo deixado de lado, enfim, como a gente já falei mais de uma vez, poderia contribuir mais, né, na construção. Eu queria até perguntar para a Luciana, como é que o índio pensa o desenvolvimento, quer dizer, como é que ele pensa, ele pensa em deixar bens materiais, como é que é essa relação com o desenvolvimento? É, você tem, por exemplo, essa questão do acúmulo, ela não é... Posse, acúmulo, não faz parte. Ela não é comum, né, eu acredito que hoje, obviamente, com a intensificação do contato, né, você tem hoje populações que vivem em áreas urbanas e, obviamente, que tem mudado, né, tem mudado e muito, apesar de que isso não significa que essas populações deixaram também, né, as suas concepções e, enfim, a sua história, né, para trás. Elas estão se adaptaram, né, elas estão se adaptando, muitas, como foram deslocadas, né, de suas regiões, elas estão em situações de refugiados ambientais, eu diria, né, então, é claro que isso vem alterando, né, o comportamento e tudo mais. É, também a gente observa, né, a utilização de tecnologias, né, das novas tecnologias, eles vão incorporando algumas coisas, outras eles negam, então, acredito que são populações que têm plena consciência também dos rumos que vão tomar, né, e têm plena capacidade de decidir os seus próprios rumos, né. Vamos ver mais um vídeo, a gente já continua a conversa. Se esse povo se organiza sobre o encontro de seringueiro, sinicato e a organização das mulheres, eu penso que isso aí será uma solução para cada um de nós. Para formar a cooperativa, nós não tínhamos recurso, então a gente fez reuniões e resolveu com os seringueiros, e então cada seringueiro resolveu da importância disso, o valor de 50 aqui de borracho, né, com os 50 aqui de borracho, a gente vendeu, pegou o dinheiro, comprou a primeira mercadoria para aviar para os seringueiros. Mas na própria instante que cada um compreenda o que é a cooperativa, ela tem possibilidade de desenvolver, melhorar a vida do seringueiro e melhorar, porque é o seguinte, o que a cooperativa lucrar é do seringueiro. Vocês viram falar em empate? Quer dizer, o empate é quando o seringueiro vai ter uma derrubada que vai tomar a colocação do seringueiro, e se juntam todos os seringueiros e vão fazer empate, né. O que acontece? Às vezes o governo manda a polícia contra os seringueiros, isso já aconteceu várias vezes. O governo brasileiro acabou, está zerado, nem quer saber mais do índio. Para o governo brasileiro, o índio está atrapalhando eles, estão ocupando o espaço deles, não é o espaço deles, é eles que estão atrapalhando a gente, é eles que estão ocupando o nosso lugar. Pois é. Esses vídeos são dos anos 90, ali, começo do governo do FHC e tal. Você acha que a gente tinha expectativas, afinal, um governo com formação humanista e tudo isso. A gente pode dar razão ao depoimento aí para o governo, o índio atrapalha? É interessante a gente ver aqui, nesses vídeos aí, a gente está tendo, tem o ponto de vista indígena ali, mas a gente também está tendo o ponto de vista de outras populações. Vamos dizer que, além de uma grande população urbana, hoje na Amazônia, a gente tem também uma população diversificada, mesmo em termos de comunidades, comunidades, como a gente chama de comunidades tradicionais, comunidades que ocupam, enfim, as áreas de mata, que têm atividades extrativistas, como o caso da castanha, como a gente viu ali, os seringueiros. E a gente vê, por exemplo, que os seringueiros têm uma história de luta, inclusive, que foi, marcou, inclusive, o período da redemocratização. A gente viu ali a figura de Chico Mendes, que foi, inclusive, bastante importante para toda, para todo, enfim, para toda a esquerda, para todas as pessoas progressistas no país, chamou a atenção para uma problemática que não era considerada. E agora a gente vê que, enfim, todos esses pontos de vista, todos esses movimentos, todas as reflexões, inclusive, profundas que a gente viu ali em um outro vídeo, por exemplo, sobre questões de classe, etc., e tal, fazendo sinais de uma consciência política, inclusive, e o que, enfim, eu acho que mais um, o que os vídeos mostram é um pouco do panorama, enfim, da riqueza humana também aqui na Amazônia. A gente sempre fala da riqueza natural, mas é toda uma riqueza humana. Na Amazônia. Agora, dos anos 90 para cá, enfim, acho que, na realidade, a retomada do crescimento econômico nos últimos anos, talvez até complique um pouco mais as coisas, porque, enfim, gera esses grandes projetos que tendem, muitas vezes, a complicar um pouco o diálogo. Enfim, embora, claro que tem muitas coisas que são requeridas, que são desejadas pelas populações da Amazônia, a gente não pode também dizer que as pessoas não querem contato, não querem... Não corresponde totalmente à verdade. Não têm desejos, não querem ter mais contato com o resto do país, que estão integrados, etc., e tal, mas também gostariam de ser ouvidas, e nem sempre são. Música, maestro. Vou fazer uma música em homenagem a um tempo dos nossos festivais universitários, que você deve lembrar. Pois é, lembro. Lá se vão meus anéis, diz o refrão, mas meus dedos são dez duas mãos, e a mulher que tu és, oh, não, isso não são papéis, não são. Não merece os meus réis de pão, mete os pés pelas mãos. Todos sabem que o meu coração é uma casa aberta, não sei porquê. Portas e janelas dão pra você, então deram e darão, é porque a chave do meu coração. Somente o teu coração pode abrir, e lá vai meu coração por aí. Mas não perdoa não, e lá se vão meus anéis, lá se vão meus anéis, outros virão. As primeiras maréis, encho as mãos, faz-me pôr a teus pés, oh, não. Nem que fosse o que resta, nem que virem cruéis os bons, infiéis os cristãos. E lá se vão meus anéis.